Olá! Gostaria de convidar a todos para conhecer o canal no YouTube que disponibiliza gratuitamente solos melódicos de guitarra e violão acústico, para você aprender a tocar. No canal, cada solo possui seu respectivo backing track, que é o playback sem a guitarra, um vídeo explicativo nota por nota com tablatura, e a velocidade reduzida do solo para treinamento inicial. É importante que você acesse as playlists do canal, pois é lá onde estão disponibilizados os solos com este formato. Vários estilos são tocados por Marcelo Ribeiro em arranjos exclusivos e fáceis de tocar. Se você gostar do canal, por favor inscreva-se e deixe seu like.